Zéu e o pote de mel, Jane Prado Zéu é uma abelha muito querida e gentil. Sua alegria é contagiante. Dizem por aí que Zéu é uma abelha muito educada. Será? Vamos conhecê-la um pouco mais? Sempre que encontra os amigos ou alguém conhecido, Zéu diz, olá, bom dia, tudo bem? Quando Zéu vai até as flores para retirar o néctar, ela costuma pedir licença. Logo depois, Zéu agradece a todas por considerem esta solução tão importante para fazer seu mel. Quando Zéu percebe que fez algo de errado para alguém, ela pede desculpas, procura consertar seu erro e fica atenta para não errar mais. Zéu não quer machucar ninguém. No início da primavera, os bichos de jardim costumam fazer uma festa. Zéu leva seu delicioso e famoso pote cheio de mel para partilhar com os amigos. Como o pote é pesado, Zéu conta com a ajuda de seu amigo Besouro. Com seu jeitinho especial, Zéu diz, Besouro, por favor, você me ajuda a levar o pote de mel? Ao chegarem na festa, Zéu agradece a ajuda de seu amigo Besouro. Ela se diverte com os amigos, tratando todos com muito carinho e respeito. Todos notam uma doçura que não está apenas no pote de mel, mas nas atitudes de Zéu. Tão alegre e tão educada é a querida abelha Zéu. Sua doçura é maior que o seu próprio mel. Tchau, 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 tchau.